Fim de férias e agora é hora de pegar firme nos estudos. Aqui no Colégio Municipal são 2.200 estudantes nos três períodos e o primeiro dia de aula é sempre muito agitado. Dia de matar as saudades e rever os amigos. Para essas três meninas que estão no terceiro ano do ensino médio, o retorno foi ainda mais divertido. Amigas desde muito pequenas, essa é a primeira vez que as três saem juntas na mesma sala. Conheço elas desde que eu tinha três anos e a gente vai tentar fortalecer a amizade, mas a saudade fica muito forte. A gente se vê todo dia, cinco horas por dia. Então, vai deixar muita saudade. E olha que elas têm histórias para contar. Mesmo com algumas brigas, a amizade sempre prevalece. Tipo, é briga de um dia e depois já fica tudo certo. E a nossa amizade é uma coisa que me faz muito bem e tipo, a gente sair na mesma sala esse ano, eu acho que vai só fortalecer a amizade. Claro que tem toda a responsabilidade, né? Por estar no último ano, tem aquele negócio de Enem, tudo. A gente tem que ter o foco nisso. Mas sair na mesma sala é uma coisa muito legal. E é claro que a saudade já começa a bater e a promessa é manter contato por muitos anos. Tem aquela pressão, né? O último ano, o que vai fazer e tal. E tem aquela responsabilidade que cai muito e saber o que vai fazer e tal. Mas a gente sempre vai ser muito unida. Apesar de toda a agitação e alegria de rever os amigos, para os estudantes do terceiro, esse é um ano de muitas modificações e de pensar no futuro. Eu quero fazer o Enem, eu quero prestar vestibular em São Paulo e passar em Direito. Eu quero tentar fazer uma faculdade federal, porque a minha irmã, ela faz jornalismo. E às vezes meu pai não tem uma condição para bancar duas faculdades. Então eu quero prestar para Direito, mas eu quero morar em São Paulo. Mas se eu não passar, eu quero fazer aqui na PUC mesmo. Aí eu fico com a Ketri. Por isso, é necessário ter muito foco. Eu explico para eles como é que vai ser o ano, quais são os conteúdos, quais são as expectativas deles para o futuro. No caso aqui, eu estou com uma turma de terceiro ano. Aí eu explico a relação do Enem, de vestibulares, etc. E aí eles vão assim, assentando e vendo, poxa, a gente tem que mudar a nossa possibilidade. Este ano, o Colégio Municipal conta com uma novidade. Os alunos do Ensino Fundamental 2 terão a sexta aula e sairão por volta de meio-dia e 15 aqui do colégio. A gente vem assim com uma novidade para os meninos, com aulas mais prazerosas, para eles saírem nesse horário e ampliar a sua carga horária. E nós vamos, a partir de hoje, já adequar esse horário à saída de todo o período da manhã. Agora, no período da tarde, para a educação infantil, a carga horária é a mesma do ano passado. Continuamos com o mesmo horário. Muito bom porque você fica um tempo a mais na escola, adicionou aulas que a gente não tinha, ia ter só no primeiro ano. É uma novidade, porque eu estudo aqui desde o primeiro ano, bem pequenininha mesmo. E foi uma novidade muito legal, porque agora a gente vai poder ficar mais tempo. E quando você tem um compromisso assim, não utiliza esse tempo mexendo no celular, fica estudando na escola. Obrigado!